Olá, tudo beleza? Rodrigo Girodelli aqui do China Gate para mais um vídeo sobre negócio de importação e empreendedorismo para você. Você está preocupado com a crise? Nós temos ouvido falar muito sobre crise em 2015 e agora em 2016 e nos jornais tem aparecido muita coisa sobre crise. Se você é influenciado pelo que está acontecendo nos jornais, eu vou te dar uma dica que tem servido muito para mim nos últimos tempos, praticamente nos últimos dois anos, mas com bastante foco nos últimos seis meses. Pare de se nutrir com notícias ruins. Pare de se nutrir com notícias ruins. Se você é um homem ou uma mulher de negócios ou quer ser um homem ou uma mulher de negócios, você precisa parar de captar informação ruim. Por quê? Porque o pessimismo vai tomar conta de você e esse pessimismo que vai estar aí na sua cabeça, no seu coração, nas suas entranhas, na sua corrente sanguínea, ele vai te bloquear. Ele não vai permitir com que você empreenda, com que você dê os próximos passos que são necessários aí na sua jornada empreendedora, independente de qual ponto, independente do degrau que você esteja aí nessa grande escada que é a sua jornada empreendedora. Então, eu simplesmente parei. Eu gostava de ouvir muito a CBN no rádio do carro. Eu parei de ouvir. Eu assistia muito Globo News e Band News. Onde tinha um news, um notícia, eu gostava de ficar ligado. Se eu estava trabalhando em casa, ela estava trabalhando em casa com as notícias ligadas porque eu gostava simplesmente de ficar interessado, de ficar inteirado, na verdade, de tudo que estava acontecendo. Mas o que acontece? São pouquíssimas notícias boas e a maioria notícia ruim. E não é uma crítica à CBN, à Globo News, ao jornal, à Folha de São Paulo. Não é uma crítica. Isso é um business e as empresas divulgam aquilo que as pessoas mais querem ver. Então, é para vender a publicidade, para vender os seus cliques lá no wall e tudo mais. Por que você vai no wall lá, tem um monte de notícia ruim e poucas notícias boas? Porque notícia ruim dá mais clique e mais clique dá mais audiência. Aliás, mais audiência dá mais clique e isso dá mais receita para o site. no Globo.com, no G1, na Globo, na Band, na Record e na CBN, em qualquer lugar. Então, geralmente, o ser humano, por algum motivo bizarro, gosta da coisa ruim, gosta de desgraça. Vê no Facebook, no Facebook todo mundo compartilha as porcariadas e mete a boca um no outro e tudo mais. Bem, eu não estou aqui para discutir canais de comunicação, mídia, multimeios, essas coisas não é comigo. O que eu quero te dizer é que isso drena a sua capacidade empreendedora dentro de si, dentro de mim, dentro de você, há um poder, um poder que emana de nós para realizar coisas, para construir coisas, para escrever, sei lá, um artigo, um livro, para gravar um vídeo como esse, para ir responder os e-mails, para ir trabalhar, para ir fazer uma venda. Você precisa de energia, você precisa de água, de nutrição, você precisa de alimento, mas você precisa também de uma mente sã, uma mente boa. E esse tipo de notícia ruim, pelo menos em mim, ele drena, ele suga, é um pouco ou bastante dessa energia. Então, a dica é, primeira coisa para você saber lidar com uma crise, para, para de se nutrir com coisa ruim. Eu não estou dizendo para você fechar os olhos, eu não estou dizendo para você esquecer que há crise ou não há crise, eu só estou querendo dizer para você, para se alimentar com informações a respeito de como driblar a crise, como sair da crise, como melhorar, existem casos de sucesso em tempos de crise, quem que sobreviveu à crise, quais são as empresas na crise, sei lá, de 2008 nos Estados Unidos, onde quebrou Lehman Brothers, quebrou GM, Chrysler, teve que governo entrar no meio, quem que se deu bem com aquilo, quem que saiu. Então, vá atrás desse tipo de informação, vá atrás desse tipo de notícia. Por quê? Porque pelo que nos consta, pelo que me consta, esse período que nós estamos de crise econômica, de recessão econômica, ele vai, de fato, ficar um pouco mais presente no nosso dia a dia, do que, não vai ser só uma marolinha, não vai ser só uma onda. E talvez essa seja uma notícia ruim. O que eu quero te dizer? Eu quero te dizer o seguinte, como viver em tempos de crise, certo? Como viver? O seu negócio está ruim? Caiu as suas vendas? Você está sofrendo um perigo iminente de ser mandado embora? Você não está conseguindo trabalhar? Você não está conseguindo emprego na área que você quer? Se você respondeu assim para uma dessas perguntas, você já está sofrendo o efeito dessa suposta crise. Mas não é o fim do mundo. Existem outras coisas para fazer e daí a gente tem que pensar, desenvolver. E eu falo mais do ponto de vista empreendedor, porque essa é a minha história, eu fico mais tranquilo. Eu trabalhei já como empregado em algumas empresas, mas há muito tempo eu trabalho como profissional liberal consultor. E se tem uma coisa que profissional liberal e consultor sabe que existe, é crise. Porque geralmente não tem estabilidade, não tem nada. É o primeiro que recebe atraso, não tem pagamento em dia. É um negócio um pouco mais complexo. Então você desenvolve, de uma certa forma, quem é empreendedor ou quem trabalha, quem tem um negócio próprio ou quem é autônomo já desenvolve uma certa carcaça aí, uma certa carapuça para você driblar esse tipo de problema quando ele vem. Mas o que eu quero te dizer aqui é como cruzar esse inverno, como passar por esse deserto. Você vai ficar chorando, vai ficar paradinho aí. Por exemplo, nessa semana eu trabalho com importação. Nós trabalhamos, ajudamos nossos alunos e clientes a importar produtos do Brasil, do mundo inteiro, especialmente da China para o Brasil, importar dos outros países para o Brasil. E essa semana o dólar bateu R$4,16. R$4,16. E ele ficou parado lá na capa do UOL, na capa do G1 o dia inteiro em R$4,16. Para o meu tipo de negócio isso é péssimo, porque causa um mau humor, causa uma celeuma, causa uma dor de cabeça em todo mundo que está pensando em negócios de importação. E nessa hora muitas pessoas me perguntam, será que compensa importar com dólar alto? E se você já me perguntou isso, você já sabe o que eu respondo. Eu digo, depende do produto. Existem alguns tipos de produtos que o dólar sobe e você tem que parar de importar eles. Por quê? Porque no Brasil tem opções mais baratas com qualidade boa. Um exemplo disso é confecção, por exemplo. Agora existem produtos que eles não têm no Brasil disponíveis. Parte de tecnologia, parte de eletrônicos ou componentes de eletrônicos. Eu dou um exemplo muito simples que é toner de impressora. Eu já falei isso em outros vídeos. O toner de impressora não tem produção nacional que atenda suficientemente à demanda. Ou seja, se parar de importar, as pessoas vão parar de imprimir folha, porque vai faltar produto no mercado. Então não é uma questão de parar de importar ou não. Infelizmente as importadoras vão importar, mas vai ter que repassar, vai ter que subir o preço em função do dólar alto. Então esse tipo de produto não para de importar e esse tipo de produto ele geralmente sobe o preço. Diferente da confecção, que como tem no Brasil confecção boa. Eu estou falando perto da câmera, eu tenho um espelho aqui e eu vejo que de repente está desfocando a tela. Vou tentar falar na mesma posição aqui, porque ela fica com alto foco para você não sofrer com isso. Desculpa, eu vou tentar regular isso depois. Bem, mas nesse vídeo já vamos deixar desse jeito mesmo. Eu gosto muito da frase, feito é melhor que perfeito. Então vamos lá. Diferente do tecido, eu falava que o tecido, como tem produção nacional muito boa e suficientemente atende à demanda, então geralmente o tecido para de importar. Não são todos os tecidos, estou dizendo em modo. Se você é de tecido e quer importar tecido, a gente tem que conversar sobre isso. Mas eu estou dizendo assim, via de regra, via de regra. Já eletrônicos, o toner para impressora ou vários outros produtos que não tem no Brasil, então o preço sobe. Agora existem muitos outros produtos, a gente chama de utilidades domésticas ou bugigangas ou artigos de decoração, onde a margem de lucro do importador é muito grande. O que é muito grande? Duas ou três vezes. Então você compra por 10 para vender por 20, 25, até 30 reais. Ela é uma margem de 200, 300%. Às vezes acontece isso. Não é raro, não é tão comum, mas não é raro também, especialmente nessa linha que eu falei de bijuteria, utilidade doméstica, pet shop. Eu tenho um vídeo que eu falo especificamente de cada um desses negócios. Se você se interessar, procura no canal do YouTube. Esses produtos, geralmente os importadores, eles têm uma tendência de reduzir a margem. Então o que eu quero te dizer? A crise atrapalha? Atrapalha. O dólar alto, ele atrapalha? Ele atrapalha. Você não pode negar isso. Mas a questão é, como eu vou enfrentar a crise? Ou como eu vou passar pela crise? Como nós vamos lidar com este momento economicamente não favorável? Certo? Mas ele é, quando se falar o PIB do Brasil não vai crescer, é na média. Mas você tem dentro do Brasil negócios crescendo. Você tem franquias crescendo. Então esse é o meu convite para você que pensa em importação, que já está importando, já está empreendendo no negócio de importação e talvez esteja um pouco assustado com esse momento. Ou talvez para você que queira entrar no negócio de importação, agora é hora de analisar melhor os custos e escolher bem o ramo para você entrar. Eu tenho vários clientes, vários clientes que estão importando da mesma forma, quantidade um pouco maior, menor, abrindo mais o leque de produtos, mas assim, a coisa não para, a coisa não para, não vai parar de consumir papel de parede importado, certo? Ninguém vai parar de importar papel de parede, por exemplo. As pessoas vão continuar importando. É uma questão estratégica de custo, de preço, como você vai lidar em relação a isso. E olha só, eu vou terminar aqui esse vídeo lendo o e-mail que eu recebi hoje. Lendo o e-mail que eu recebi hoje. E eu não vou citar o nome da pessoa porque eu não pedi autorização. Mas ele escreveu um e-mail longo, então eu só vou ver uns detalhes. Ele trabalha aqui com a parte de peças, peças para automotivas. E ele diz assim, que desde já agradece as informações, os vídeos, isso tem ajudado a começar um 2016 melhor. Porque em dezembro assistiu quase todos os vídeos e leu muitas coisas lá no blog. E em janeiro, que agora eu estou gravando esse vídeo em janeiro de 2016, ele voltou com a bateria recarregada. Para você ter uma noção, ele escreve assim, para você ter uma noção, eu ainda estou, digamos, num momento de instabilidade financeira. Olha a crise, certo? Basicamente, para sobrevivência. Eu não tenho muita grana nesse momento. Mas você disse que o importante é a atitude, é a persistência. Então eu liguei para uma empresa e eu disse que eu queria importar o produto dele. Uma empresa que está na Argentina. Mas antes, eu precisava conhecer a fábrica para entender quais são os produtos antes de desenvolver o meu projeto. E eles me falaram, me convidaram para ir à fábrica até a Argentina. E eu disse que eu só poderia fazer isso se eles mandassem as passagens e reservassem o hotel. Na mesma hora, eles já me pediram para fazer, simplesmente me pediram o número de passaporte e qual o dia que estaria disponível para reservar o hotel. Resultado, passei uma semana na Argentina, na fábrica e fechei a importação e a distribuição exclusiva para todo o Brasil desse negócio. e iniciei uma mudança de empresa de representação que eu estou hoje para uma empresa de importação. E aí ele conta a estratégia dele aqui. Então olha só um exemplo que esse leitor, esse seguidor aí do China Gate, não é meu cliente. Ele viu isso e fez isso com os nossos conteúdos gratuitos. Não é cliente da consultoria ainda. Agora no final ele pede uma proposta e não é aluno dos cursos. Ele se nutriu ou entendeu o que deveria ser feito somente com o nosso material gratuito. Vídeos como esse, por exemplo, que eu estou mandando para você. Mas ele, ele tomou atitude, ele tomou atitude de entrar em contato, de ligar para a empresa lá na Argentina e de ser ousado em pedir as passagens e a hospedagem, porque ele está sem grana agora, ele não poderia ir. Então tudo isso faz parte de um mindset, de uma mentalidade empreendedora, faz parte de uma mentalidade que o Roberto Chinachique, por exemplo, fala a mentalidade do Robocop. Que é o Robocop, se você já assistiu, ele vai andando, entrando no lugar lá e vai levando tiro para todo lado, mas ele vai mantendo a mentalidade Robocop. Ele não para, ele vai, ele é um robô, não tem problema de levar tiro, mas ele vai avançando rumo ao seu objetivo. Então esse é o convite agora para você manter esse seu objetivo. Se você não tem os seus objetivos de 2016, 2017, 2018, então faça os seus objetivos, escreva isso no papel que aumenta a sua chance de realização e depois você foca, coloca num lugar, eu tenho aqui por exemplo, esse quadro preto aqui, é uma cartolina muito simples que um amigo meu até pregou aqui para mim e eu uso colocando os objetivos ali, olho para eles todos os dias e sigo dentro da mentalidade Robocop. Foi isso que o Clemente, o sobrenome dele aqui é Clemente, ele fez e foi ousado, teve uma mentalidade vencedora, ainda não rolou dinheiro, não rolou grana, mas ele já aumentou muito a perspectiva dele. Pergunta se ele está preocupado com crise agora, porque o que ele conseguiu abriu um leque de possibilidades. Então esse é o convite que eu faço para você. E se você quer receber mais dicas como essa, faça inscrição no nosso canal aqui no YouTube ou curta a nossa página aqui no Facebook, eu não sei se você está vendo no YouTube ou no Facebook, certo? Em algum lugar aqui tem um link para você fazer a inscrição para um curso gratuito que eu estou promovendo sobre importação e negócios de importação. Então você pode clicar e participar de quatro aulas gratuitamente aí, é um presente, uma cortesia que eu ofereço para você. Beleza? Um forte abraço, fiquem com Deus e excelente ano, excelentes negócios. Até mais, tchau, tchau.